O debate terminou agora, o debate das teses para o 3º Congresso Nacional da Juventude do PT e a gente vai conversar agora com Tássia Rabelo, representando a tese Fora da Ordem. Tássia, eu gostaria que você fizesse um breve balanço deste debate hoje. O que você achou? Foi um debate bastante proveitoso, como eu disse no início aqui do debate. Acreditava que era necessário que debates como esse fossem feitos ao longo do processo do Congresso de Juventude do PT e não só faltando uma semana para o Congresso Nacional. Debates regionais, mas espero que no Congresso Nacional a gente possa fazer um debate aprofundado em que a gente consiga tirar uma resolução do Congresso Nacional que de fato reflita as discussões que a gente está fazendo na base, onde os congressos aconteceram. Infelizmente, o Congresso foi bastante desmobilizado, o que impediu um pouco que o debate político na base fosse travado, mas os delegados foram tirados, os companheiros do Brasil inteiro vão estar lá presentes. Então, que a gente dê continuidade a esse debate que iniciou aqui no Congresso Nacional da Juventude do PT. Joia, e o que você espera da próxima gestão da Juventude do PT? Espero que a próxima gestão da Juventude do PT, de fato, exerça autonomia política, foi aprovada no nosso primeiro Congresso, que essa próxima gestão da Juventude do PT tenha a capacidade de pressionar o PT, pressionar o governo para a esquerda. Eu faço parte de um campo político que diz que a gente tem que mudar o PT para mudar o Brasil. Então, a gente acredita que a gente também tem que mudar a Juventude do PT para conseguir mudar o PT e transformar e seguir transformando o Brasil. Então, essa próxima gestão tem que ser uma gestão fincada com o pé na luta, nos movimentos sociais, construindo a Juventude da Frente do Brasil Popular, uma próxima gestão que, de fato, seja transparente e coletiva. De nada serve uma pessoa só à frente de uma secretaria. A gente precisa que todos os companheiros de todas as forças políticas estejam construindo essa próxima gestão da Juventude do PT com transparência, com atuação e com uma militância de base real. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado para a Juventude Petista e talvez até um chamamento para o Congresso da próxima semana. Para a Juventude do PT, eu digo que esse poderia ter sido, de fato, o maior congresso da história da Juventude do PT. Ele não foi em tiragem de delegados. Então, façamos que esse seja o maior congresso em política da Juventude do PT. Então, se você é delegado ou delegada, se você não é delegado, mas vai estar ali por Brasília, participe do Congresso Nacional da Juventude do PT e ajude todas essas forças que estão construindo esse congresso a construir um congresso que, de fato, tenha política, debate político. Não aceite chegar no Congresso Nacional para repetir o que foi o segundo congresso. Um debate esvaziado, sem participação da Juventude, não. Vá para o congresso e nos ajude a construir um debate que seja grandioso, ao menos na política. Tá joia. Obrigada. Obrigada.